E aí galera do YouTube, beleza? Aqui quem é que eu sou o Felipe, esse é o Luiz de Mais Vídeos. E dessa vez eu vou ensinar a vocês como que é mais de um personagem em uma própria conta do rago. Então simplesmente aqui, vou colocar o meu perfil aberto e ver né. Então você vai ter a sua interface aqui, beleza? Você vai simplesmente clicar aqui. Deixa eu ver o personagem aqui nessa fotinha. Ok, os brilhetes podem vir aqui. Você pode ver aqui que tem alguns personagens aqui, tem alguns personagens. Aí você pode clicar aqui em jogar nele, vai jogar nesses outros. Ok, por exemplo, eu clico nesse daqui. Eu vou clicar em jogar. Você pode ver que já mudou o personagem. Beleza? Se eu quiser criar um. Eu só venho aqui em adicionar. Colocar o nome né. Colocar o nome. Ahn. D. Fd. xd. Eles vão checar. Deixa eu ver... Ele vai criar. Viu? Já criou o que eu quero jogar. Pronto, já estou com o meu novo personagem Aí posso ficar alterando Ok, galera Ok Galera, eu vou ver como que exclui Eu já volto, ok? Ok, galera Não achei como voltar Então vocês procuram até aí Mas é simplesmente assim Você pode criar contas fakes Para conseguir ducks, né? Até uma vez lixa E não ficar criando várias contas Você pode conseguir até 50 personagens Aqui eu já criei 5 Então isso é um jeito muito bom aí Para economizar Então obrigado por assistir o vídeo E até o próximo, falou